Pessoal, as Forças Armadas brasileiras conseguiram, anos depois da ditadura, elevar o seu conceito junto ao povo. Assumiram, sobretudo depois da Constituição de 88, uma política profissionalizante. Voltaram-se para suas tarefas específicas, constitucionais, buscando, principalmente, dar substrato a uma estratégia nacional de defesa, em áreas como dissuasão nuclear, espacial, cibernética, modernização do armamento, adestramento do pessoal, defesa das fronteiras, defesa da Amazônia, acompanhamento das mudanças geopolíticas do mundo e ajustes de seus planos e concepções. Além do mais, ajudavam nas dificuldades decorrentes de intempéries e na construção da infraestrutura nacional. Com isto, as Forças Armadas afastaram-se das funções que tiveram na ditadura e o seu conceito cresceu. O governo Bolsonaro está liquidando com tudo isto. Puxou de novo os militares para a política e para tarefas civis, funções para as quais eles não estão preparados. O TCU informou, em julho deste ano, que o governo federal colocou 6.157 militares da ativa e da reserva em cargos civis. 3.029 da ativa, segundo o Ministério da Defesa. É mais que na época da ditadura e mais que o dobro do que existia no governo golpista de Temer, onde estiveram 2.765 militares. Tem casos incríveis, como um general da ativa no Ministério da Saúde em plena pandemia, desautorizado publicamente pelo Bolsonaro. Salvo exceções, essa massa de militares, despreparada para as funções civis, ao se deslocarem para essas funções, deixa lacunas importantes na área da defesa. Com isto, há uma rearrumação salarial de todo esse contingente, que passa a acumular salários que seriam de civis, e que perdem a independência ideológica e política frente ao governo. Os oficiais, assim cooptados, em sua maioria, passam a ter uma subordinação dócil ao comando do Bolsonaro, um capitão excluído do Exército, acusado de terrorismo, um mal militar, como disse o general Gagel. Toda essa deformação suscita abusos e desmoralização. O ex-comandante do Exército, o general Vilas Boas, que supostamente deveria ser tratado com respeito, foi insultado publicamente pelo Olavo de Carvalho, com palavras de baixo calão, sem que o Bolsonaro tenha feito o menor reparo. Agora, a ABIN elaborou relatórios para livrar de investigações Flávio Bolsonaro, envolvido com Queiroz e outros com as dobradinhas do Rio de Janeiro. Usar órgão do Estado para salvar eventuais bandidos da justiça é uma irregularidade inaceitável. O general Augusto Heleno, ministro da Segurança Institucional, resolveu negar o fato, confirmado por outras fontes. O jornalista Jane de Freitas não perdoou. Velho mentiroso, disse. Mentiroso é você, retrocou o general, chamando de inexpressivo um dos mais proeminentes jornalistas do país. No futuro que construiremos, os cargos civis serão ocupados por civis ou militares competentes da reserva. E o estamento militar voltará a se profissionalizar.